Ah, boa tarde pessoal! Olha a minha vida difícil aqui na minha tia Maria das Graças no vídeo! Oh, vida custosa, hein? Hoje não tem energia mesmo? É, não tem energia, então vamos contar a história! Não tem internet? Bora lá, não tem internet! Gente, vocês querem ouvir a história, um pouco da história da vida de criança da minha irmã Rosânia? Ai, ai, ai! Essa história, quem vai começar contando ela, falando pra vocês, é a minha mãe. Maria Anunciada. É, que as meninas, madrinha dela, assim, que queria ser madrinha dela, de negócio de fogueira, gostava de chegar lá e perguntar o nome dela, só pra ver lá que falava. Como é que chamava o padrinho dela, irmão? Baristo. Baristo? Baristo. Aí perguntava assim, como é que você chama? E ela falava assim, eu me chamo Rosânia Maria, que tem uma galinha maravilhinha, que botou o jacá, o jacá do grupo, botou lá no capim. Eu me chamo Rosânia Maria, que tem uma galinha amarelinha, que botou ovo no jacá, o jacá caiu, os ovos quebrou. E foi botar lá no meio do capim. Foi botar lá no meio do capim. Aí, pessoal, eu que sou a Rosânia que estou aqui filmando isso, lembro de tudo isso e confirmo. E assim embaixo, bate o martelo. Bate o martelo. Bate o martelo. É um fato acontecido que aconteceu, aconteceu lá não sei quantos anos atrás. Agora, gente, pulando pra história da minha tia Maria das Graças, do pintinho que ela ganhou. Ah, é porque eu fui criada com essas meninas, né, aqui com a Maria e minha irmã. E aí ela punha eu buscar leite pra essas meninas todas. Eu ia sair pra buscar leite. Eu tava cansada de tanto andar que era longe. Aí eu chamei meu sobrinho, vamos parar aqui na zona Guilhermina. Como é que é o nome mesmo? Belamina. Belamina. Ela era uma mulher de idade alta, né. Mas era só ela, uma ovelhinha dela em casa. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, nossa Maria, se foi bom você chegar aqui, Maria das Graças. Eu tenho um presente pra eu te dar. Eu falei, o que que é? Aí ela falou, vem cá ver. Aí um pintinho daquelas galinhas rapixão, umas galinhonas bem gordonas, né. E aí aquele pintinho amarelinho assim, com dois brincão de lado assim. Mas aquilo pra mim foi uma coisa, pra mim aqui foi um presente maior do mundo. Eu fiquei encantada com o pintinho. Levei o pintinho com muito cuidado pra casa. Cheguei lá e cuidei bem desse pintinho, os meninos me ajudou, né. E o pintinho cresceu, virou uma galinha. Só que a galinha queria botar só a rima da minha cama. Aí eu fazia umas rodinhas de coberta assim, ela botava lá. E fui juntando o ovinho dela todo dia. Aí eu fiz ela chocar debaixo da minha cama e ela parou lá com a galinha. Então ela era muito obediente. Mãe como é que chamava as meninas do varito, que era tudo madrinha da Rosana também, que ela era muito bonitinha, né mãe. Todo mundo queria ser madrinha, as mulheres tudo queriam ser madrinha dela. Ela era assim, que é a mais velha, e a Tiana e a Marinha. E a esposa do varito? Eu esqueci o nome. Ela tinha apelido Tututa. Ah, apelido Tututa. Nossa mamãe. É Maria. Agora moral da história, nós não sabemos onde está esse povo, né mãe. É, nós não sabemos. Mas quem sabe um dia, né. Tem um filho que mora aqui então. Era aqui no estado de Goiás, perto da fazenda Rio Corrente, né mãe. É. Então nós não sabemos onde foi parar esse povo aqui. A gente está no mar, né mãe. Acho que foi morar então. Era o varício, meu padrinho, a Tututa e as filhas dele. Aquela outra, do Quizote eu via lá. Era Marinha. E olha o que eu lembro dessa história aí. Eu me chamo Rosane Maria, que tem uma galinha amarelinha que bota ovo no jacá. O jacá caiu, os ovos quebrou e ela foi botar lá no capim. Até que ele é inteligente. Cá, cá, cá. Ele é muito inteligente desde criança, né. E um porquinho, você lembra? Você ganhou um porquinho também, né. Mais ou menos. Rosane, mostra para lá para o pessoal. Está começando a cair uma chuva aqui. E agora vai cair chuva, né. Com o final das histórias aqui, vai cair muita chuva, ó. Olha o tempo, tudo nublado. Ela fez chuva aíada. Vem cantando. Então tá aí, tchau pessoal. Espero que vocês gostaram dessa história. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau.